Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vocês não imaginam o quanto que eu tava com saudade de fazer esse vídeo pra vocês, que é vídeo de receita. Faz tempo que eu não faço esse vídeo assim, explicadinho, pra vocês aprenderem a fazer receita. E essa receita é muito especial, porque vai ser uma receita de Natal. É uma ideia pra você ir na sua casa, tá fazendo na sua ceia de Natal, porque é uma receita muito top. Então essa receita se chama Inhoque Recheado com Calabresa. Gente, pensa um trem gostoso, não tem como ficar ruim com esses ingredientes. Olha só, dá uma mostrada aqui. Eu vou mostrar pra vocês então, todos os ingredientes que você vai precisar pra fazer esse Inhoque Recheado. Dá um close aí. Olha só que coisa mais linda que ficou o balcão com os ingredientes. Vou começar mostrando pra vocês então, os ingredientes do molho pra você colocar no Inhoque. Aqui eu separei, gente, cebolinha e salsinha. Meia cebola picada, pequenininho e três dentes de alho. Aqui tá o molho de tomate. Eu comprei nesse daqui, gente, que é um mais encorpado, que ele é temperado com alho, azeite e azeitona. E aí eu vou misturar com esse daqui, que é mais simples e tradicional. Então eu vou estar misturando os dois pra ficar bem gostoso. Agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes da massa do Noque. Mas eu preciso explicar pra vocês sobre a batata. Aqui eu tenho dois quilos de batata rosa, gente. Qual que é a diferença da batata rosa para a batata tradicional, gente? Essa batata, ela é própria pra você fazer massa. Porque ela não solta água, ela é mais sequinha, ela é mais firme pra você tá fazendo a sua massa de Inhoque. Por isso eu recomendo então você comprar a batata rosa, que é bem melhor, tá bom? Então aqui tem dois quilos de batata. Aqui, gente, você vai usar a farinha de trigo. Mas a farinha de trigo também, ela tem um esquema que é o quê? Você não vai usar a quantidade. Você vai usar muita batata e pouca farinha, entendeu? Porque pra ficar gostoso você tem que sentir o gosto da batata. Então a farinha eu não vou passar a quantidade. Você vai usar... Você vai sempre estar salpicando a farinha até dar liga. Então não tem a quantidade exata, tá bom? Aqui você vai usar três colheres de margarina. Queijo parmesão ralado a gosto, tá? Você coloca ali o gosto que você quer, a quantidade que você quer. E também o sal é a quantidade a gosto, tá bom? Agora o recheio, que é o toque especial do Inhoque. Vai ser que a gente vai rechear o Inhoque por dentro, entendeu? Então a gente vai usar aqui calabresa. Eu comprei aqui quatro gomos de calabresa. Não sei se eu vou usar tudo, mas a gente vai ver a quantidade. E vou temperar também com cebolinha e salsinha pra ficar bem gostoso. Então esse aqui é o recheio. Tchau! Como vocês viram aí, o primeiro passo Eu lavei as batatas, descasquei todas elas Cortei elas em quadradinhos ou em rodelas grandes Lavei todas e já coloquei pra ferver Na água quente, gente, eu coloquei uma pitada de sal Pra batata ficar com sal E agora o segundo passo Enquanto a batata cozinha, a gente vai fazer o recheio Que o recheio é bem simples Você só vai cortar a calabresa tudo em cubinhos pequenininhos E vou cortar também esses temperos E vamos misturar tudo e deixar reservado Até a hora de rechear o nosso nhoque Agora que o nosso recheio já tá pronto Olha só como ficou Eu misturei todo o tempero aqui junto com a calabresa Qual que vai ser o próximo passo? Eu vou ver se a minha batata já tá cozida Você coloca a faca ou um garfo assim, ó Pra ver se ela tá mole A minha batata já tá cozida Então eu vou desligar Vou escorrer toda essa batata Vou deixar esfriar Depois a gente vai amassar em outro recipiente Gente, depois que eu escorri as batatas Eu já amassei todas elas Então aí na sua casa você amassa elas, ó Coloca no recipiente Elas já tem que tá frias Porque a gente vai ter que colocar a mão Então não pode tá quente E aí o próximo ingrediente, então Eu vou acrescentar a margarina A margarina já tá mole desse jeito, gente Porque tá muito calor E faz tempo que tá aqui no balcão Então eu vou colocar a margarina aos poucos também Pra misturar na batata toda Eu vou dar uma mexida E depois eu continuo acrescentando a margarina, tá bom? Agora que a nossa batata já tá molhadinha Eu vou colocar o sal Como eu disse pra vocês, o sal é a gosto E aí depois também vou acrescentar O queijo parmesão ralado Também é a gosto Pra colocar a farinha Como eu tinha dito pra vocês É aos pouquinhos Então, ó Eu vou colocar só um pouquinho em cima Gente, a farinha Ela é só pra dar liga, entendeu? É por isso que é bem pouquinho Agora você já pode começar a mexer com a mão Agora, gente Eu vou precisar colocar essa massa aqui na minha pedra Pra eu conseguir mexer ela Trabalhar com ela Então eu vou colocar um pouquinho de farinha Pra não grudar Pra eu poder colocar a massa, tá bom? Como é bastante também Eu vou separar Eu vou fazer um pouco de cada vez Pra dar certinho a nossa massa Gente, massa de inhoque não precisa ser sovada, entendeu? Mais uma vez eu quero frisar pra vocês Que a farinha é só pra na hora que você for modelar Não grudar na mão, tá vendo? Esse aqui já é o ponto, ó Que eu vou poder mexer na massa E ela não vai grudar na minha mão, tá vendo? Eu vou conseguir fazer uma bolinha Ó Isso aqui já é o ponto do inhoque Olha só como ficou a minha massa, gente Ó Fofinha, ó Macia Porque não ficou pesada com a farinha de trigo Então, por favor Cuidado com a farinha de trigo A farinha de trigo é só pra ela não grudar na mão Que nem agora Eu já separei os três bolinhos Aí eu vou só sujar a minha mão de farinha E vou começar a trabalhar com essa massa Vou dividir ela em vários pedaços Que é pra mim fazer Aqueles rolinhos assim, ó Tá vendo? Você vai enrolando com a mão assim, ó Formando os rolinhos Então eu vou fazer vários desses Nossa primeira bola de inhoque, gente Rendeu todo esse inhoque Então o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar ele assim Do jeito tradicional mesmo Porque vai ser esse tamanho Que vai determinar O tamanho que vai ficar a nossa bolinha, tá bom? Então eu vou cortar, ó Vou escolher aqui um tamanho padrão Ó Você pode cortar com uma faca Ou uma espátula mesmo E vai repetir isso em todos os inhotes Sujei a minha mão de farinha Pra ele poder rechear E aí eu vou explicar pra vocês, ó Peguei um das bolinhas aqui, né Dos quadradinhos E eu vou abrir ele, ó Você vai abrir Fazendo uma conchinha na sua mão Você vai colocar a quantidade de recheio Que você quiser Tudo vai depender do tamanho Da bola do inhoque Que você vai querer fazer Eu não vou fazer muito grande E aí eu vou fechar Esse inhoque fazendo assim, ó E aí eu vou fazer bolinhas, ó Tem que ficar bem fechadinho, ó Tá vendo? Fazendo bolinhas, ó Tá vendo? Ele não gruda na mão E fica perfeitinho Agora eu vou fazer em toda senhoque Vem cá mostrar como ficaram As minhas bolinhas de inhoque Olha só que lindas E aí, gente Enquanto eu tava fazendo essas bolinhas Eu coloquei já A panela com água pra ferver É nessa água Que você vai cozinhar o seu inhoque Então Agora que já está fervendo Eu vou pegar os inhoques assim, ó Bem delicado, gente Porque essa massa Ela é bem delicada E eu vou colocar na água pra ferver E aí eu vou explicar pra vocês Como que você vai saber Que esse inhoque está cozido Eu coloquei na água Ele vai afundar Por causa do peso dele, certo? Quando esse inhoque Boiar Significa que ele está cozido Você já pode tirar E colocar pra escorrer, entendeu? Então eu não vou colocar de muitos Vou colocar só de seis bolinhas, ó Pra eles terem espaço pra subir Aí eles afundaram Eles afundaram Então daqui mais ou menos Três minutinhos eles vão subir E aí eu posso retirar eles Vou escorrer Vou deixar eles prontos pra fazer o tempero Agora, gente Enquanto o nosso inhoque vai cozinhar Eu vou preparar um molho de tomate E é bem simples Eu vou explicar pra vocês Você vai picar o alho e a cebola E a cebolinha Você vai colocar todos esses ingredientes Numa panelinha com fio de óleo Aí você vai deixar dourar Esses ingredientes bem gostosos Depois você vai acrescentar o molho de tomate Os dois molhos de tomate E também eu sempre coloco Dois dedinhos de água Que é pra pegar ali a liga E aí deixar ferver E o seu molho vai estar pronto É na sua casa Se você quiser colocar sazon Caldo quinoa Fique à vontade Eu não vou usar na minha receita Mas você pode colocar o sal a gosto Tá bom? Gente, nosso molho está pronto, amor Dá uma focada aqui pra mostrar pro pessoal Como ficou maravilhoso nosso molho E aqui vocês podem ver também Que a primeira remessa do nhoque Também já está pronta Já está cozida E o que eu fiz? Deixa eu explicar pra vocês Eu não fiz todo o nhoque, é claro Eu só fiz esse nhoque Pra eu conseguir mostrar pra vocês a receita Mas depois que eu finalizar esse vídeo Eu e o Reginaldo A gente vai terminar os outros nhoques Tá bom? Então ó Agora é muito simples Você só vai colocar o molho em cima Desse nhoque, gente Olha isso Olha isso, gente Que maravilha O que eu quero que vocês façam, gente? Façam em casa essa receita Façam no Natal Façam agora mesmo Pra vocês testarem a receita Tirem uma foto E mandem pra mim lá no Instagram Pra mim estar repostando nos stories Pra todo mundo ver As delícias que vocês fizeram Agora eu vou finalizar aqui Com o queijo parmesão ralado Olha, gente Olha Então é isso, meus amores Se vocês gostaram dessa receita Deixem seu like Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Deixem um comentário Que é muito importante pra gente Tá bom? Siga a gente lá no nosso Instagram O link tá aqui na descrição Do vídeo também E ó Super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau